Música Olá, está começando mais um Mac Eventos. Hoje você acompanha a palestra de Carl Truman, na Refo 500, evento que celebra os 500 anos da Reforma Protestante. Confira. Música Eu preguei uma peça com o meu tradutor aqui. Eu escrevi minha palestra totalmente nova sem dizer para ele. Então ele vai ter que concentrar muito naquilo que eu vou dizer. E qualquer mediocridade na palestra é culpa dele. O que eu gostaria de falar nesta manhã é a abordagem puritana de adoração. Eu não vou gastar muito tempo na história. Eu gostaria de falar dos elementos básicos de adoração estabelecidos lá na Assembleia de Westminster. A Assembleia de Westminster convencida em Londres em 1643. A Assembleia de Westminster se encontrou em Londres em 1643. E ela produziu uma série de documentos influentes para a igreja. Se você é um presbiteriano, você provavelmente está familiarizado com a confissão de fé de Westminster. Esses documentos, eles delineiam a adoração de uma série de maneiras. Em primeiro lugar, eles falam sobre três meios de graça. E estes são a palavra, os sacramentos e a oração. A gente vai voltar para falar sobre eles com mais detalhes daqui a pouco. Os documentos também apresentam cinco elementos de adoração. E eles distinguem os elementos das circunstâncias de adoração. A gente adora em lugares diferentes. Em momentos diferentes. Em idiomas diferentes. Estas são circunstâncias de adoração. Elas mudam de tempo em tempo, de hora em hora. Os elementos de adoração são aqueles que todos os cristãos têm em comum. Quando cristãos se reúnem para adorar em qualquer lugar, essas cinco coisas têm que estar lá. E as cinco coisas são as seguintes. A palavra lida. A palavra pregada. Os sacramentos administrados. A oração pública corporativa em conjunto. E o cântico dos louvores a Deus. Esses cinco elementos de adoração. Não importa se você está no Brasil no século XXI. Ou em Londres no século XVI. Esses cinco elementos têm que estar lá. A Assembleia de Westminster também falava de adoração em três contextos bem particulares. O contexto da igreja reunida como congregação, como assembleia. O contexto da família, daqueles que compunham a família. E o contexto do indivíduo. Novamente, como cristãos, nós adoramos dessas três formas. A gente se une a irmãos e irmãs no dia do Senhor para adoração pública. Se nós temos famílias, nós nos reunimos com as nossas famílias para adorar todos os dias. E como indivíduos, nós lemos a Bíblia e oramos. Então, nós temos três meios de graça, cinco elementos de adoração e três contextos. E agora eu quero falar sobre a palavra de Deus como reguladora, reguladora e forma. E como forma também. Todos os protestantes concordam que a palavra é reguladora no sentido de conteúdo. O Evangelho é definido pela palavra. A pregação tem que ser enraizada na palavra. Luteranos, puritanos, anglicanos, todos concordam com isso. Onde eles discordam é como a palavra regula a forma da adoração. A gente tocou um pouco nisso ontem à noite. Por exemplo, podem os cristãos se ajoelhar diante da ceia? Será que os ministros devem usar vestimentas especiais? Cristãos discordam nessas questões. Por exemplo, luteranos e anglicanos diriam assim, sim, é possível ajoelhar diante da ceia do Senhor. Eles podem usar vestimentas especiais. A palavra de Deus não proíbe essas coisas. E, portanto, em alguns momentos isso é conveniente. E os puritanos fariam objeção a isso. A visão deles era a seguinte. Se a Escritura não exige isso, nós não deveríamos fazê-lo. Então, se a Escritura não fala que a gente tem que se ajoelhar diante da comunhão, então, nós não deveríamos nos ajoelhar diante da ceia. Se a Escritura não fala que a gente tem que usar vestimentas especiais, nós não deveríamos usar vestimentas especiais. Um texto bíblico importante era o seguinte. 1 Samuel 15. Você lembra da história? Saul vence os Amalekites. Ele foi dito a ele que ele destruísse tudo. Mas ele guarda um pouco do gado melhor que tinha lá, dos animais. E a intenção dele era oferecê-los como sacrifício ao Senhor. O motivo dele parece bom. Mas quando Samuel chega lá, ele diz para Saul que ele desobedeceu a palavra de Deus. E não importa quão altos e maravilhosos fossem os seus motivos, suas motivações, a sua atitude era pecaminosa, porque ele havia desobedecido a Deus. Esse texto era fundamental para os puritanos. Se você faz algo que Deus não exige, então você está em perigo de pecar contra Deus. Então, os puritanos não viam a palavra apenas como reguladora do conteúdo. Eles também viam a palavra como reguladora da forma do culto. Vamos pensar agora sobre a teologia da palavra lida e pregada. Os puritanos viam a palavra como fundamental à identidade do que se entende de Deus. A primeira coisa que nós sabemos acerca de Deus no Antigo Testamento é que ele é um Criador. Como é que ele cria? Ele fala a sua palavra. Não havia nada e de repente há algo. Quando Deus chama a Abraão, como é que ele se revela? Ele se revela como Deus que fala. É a sua fala a Abraão que forja e compõe o pacto. Quando Deus chama Israel do Egito, como é que ele define o seu relacionamento com o povo? Existem uma série de cerimônias envolvidas. Por exemplo, a Páscoa. Os sacrifícios. Mas, fundamentalmente, é a fala de Deus. Ele diz ao seu povo quem ele é. Ele dá a eles a lei. E, ao conceder a lei, ele define quem ele é em relação a eles. Então, acima de todas as coisas, Deus é um Deus que fala. A palavra é fundamental na sua identidade. Em segundo lugar, a palavra no Antigo Testamento é fundamental para a revelação de Deus. É a maneira básica com a qual ele se revela. É claro que existem várias maneiras em que Deus se revela nas Escrituras. As suas obras de criação. As suas obras de providência. Alguns dos seus juízos terríveis e condenatórios. Mas, todos esses eventos são explicados pelo uso das palavras. Então, fundamental para entender o ato de criação de Deus. São as palavras que ele usa para explicar o que ele está fazendo. A palavra é fundamental para comunicar a cerca de Deus de geração a geração. Pense, por exemplo, na Páscoa em Êxodo 12. Os filhos de Israel são ordenados que celebrassem esse evento. Eles devem fazer isso todos os anos, cada ano, esse evento. E Moisés disse assim que vai surgir um momento em que uma geração vai surgir que não conhece o evento do Egito. Por exemplo, os netos não terão saído do Egito. Eles não vão se lembrar do Êxodo. Eles não vão saber o significado da Páscoa. Então, o que Moisés instrui o povo a fazer? Será que ele fala para eles celebrarem a cerimônia mais devagar? A maneira que os ingleses lidam com aqueles que não falam inglês é assim. A gente fala para você em inglês. Aí você não entende. Então, a gente fala devagar. E a gente espera que em algum momento você vai entender. É meio ridículo. É como o pessoal aqui celebrando a Páscoa. Moisés não fala assim, repita esse evento até que eles entendam. Ele fala assim, fale aos seus filhos e explique o significado desse evento. Então, a fala de Deus é fundamental para entender quem ele é e como ele tem agido. A palavra também é fundamental para a presença de Deus. Pense, por exemplo, em Eliseu e a Tsunamita. Está em 2 Reis capítulo 4. Quando o filho dela morre, ela corre até o profeta. O profeta dá o seu cajado ao servo. E ele fala para o seu servo correr até a casa dela e colocar o cajado em cima do menino. Mas a mulher, ela cai aos pés do profeta. E ela diz assim, eu não vou sair até que você, profeta, vá comigo. Por que ela diz isso? Porque o profeta é aquele através de quem a palavra de Deus vem a você. Deus só estará salvadoramente presente se o profeta estiver lá. Porque a sua fala em nome de Deus é a presença salvadora do próprio Deus. O profeta Amós apresenta a mesma verdade, só que agora na negativa. Amós 8.11 lê assim, essas são as palavras do texto. Vejam, os dias estão chegando, declara o Senhor Deus. Em que eu vou enviar uma fome à terra. Não uma fome por comida ou uma sede por bebida. Mas uma fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Eles vão ficar perdidos e vão andar de mar a mar. E vão andar de norte a leste. Eles vão correr para lá e para cá. Para achar a palavra de Deus, mas eles não vão encontrá-la. O que Amós está dizendo aqui? O Senhor está deixando vocês. O Senhor vai se tornar ausente da vida de vocês. Como é que você vai saber disso? O Senhor vai ficar silente e você não vai ouvir a sua palavra. Então, a palavra é fundamental para a identidade de Deus. A palavra é fundamental para a revelação de Deus. A palavra é fundamental para a presença de Deus. E a gente poderia dizer também que a palavra é fundamental para a atividade de Deus. A palavra é aquilo pelo qual Deus age. Como é que Ele cria? Pela sua palavra. Como é que Ele acorta um pacto? Pela sua palavra. Pela sua palavra. Como é que Ele amassa o faraó? Pela sua palavra. O que Ele faz no batismo de Cristo? Ele fala. Este é o meu filho. E Ele reverte a maldição de Amós 8. Quando os céus são abertos e Deus fala. Ele indica que o Emmanuel chegou. Deus está aqui. Como é que a gente sabe? Mais uma vez, é porque Ele fala. Essa teologia da palavra é muito importante para os puritanos. Porque ela coloca o pregador e os que se reúnem para ouvir a pregação da palavra no centro da adoração. Para os puritanos, o ministro não é primariamente um mestre. A gente não devia pensar no ministro como sendo primariamente um mestre, um professor. Para os puritanos, o pregador é um profeta. Por exemplo, o William Perkins escreveu um ótimo livro sobre a pregação puritana. E o título é A Arte da Profecia. Porque o sermão é uma palavra profética. É uma proclamação da palavra de Deus. É análogo ao que os profetas estavam fazendo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Não envolve prever o futuro. Mas não era a função principal do que os profetas do Antigo Testamento faziam. O que os profetas do Antigo Testamento faziam era explicar a presença. Eles rompiam com as ilusões que os seres humanos tinham para se esconder. As ilusões pecaminosas de que eles podiam se esconder de Deus. E eles confrontavam as pessoas com a realidade do que as pessoas eram em relação a Deus. Eles tornaram Deus presente. E na presença de Deus, as pessoas sabiam quem elas eram. Os profetas apontavam para Deus como juiz e também como salvador. Eles lembravam o povo como Deus havia lidado com o povo no passado. Eles providenciavam uma espécie de lista para checar a realidade deles. Quando os profetas traziam a palavra, as pessoas eram confrontadas com a realidade. Então, se a gente pensar em adoração puritana, Isso é por isso que juntar-se para ouvir a palavra pregada é fundamental. A gente não se une simplesmente ou primariamente para aprender algo de Deus. Você pode aprender coisas sobre Deus ao ler livros. Ou talvez assistindo alguma coisa na internet. Mas quando os puritanos se juntavam para adorar, Eles queriam ser trazidos à presença de Deus. E o meio principal pelo qual isso era feito era através da pregação da palavra. Quando o pregador pregava a palavra, Ele trazia Deus confrontando o povo. E essa confrontação é transformativa. E se você quiser saber qual é o fundamento da vida cristã para o puritano, O fundamento prático é chegar à igreja, juntar-se à igreja. Ser confrontado por Deus na sua palavra. Os padrões de Westminster dizem o seguinte. Que a leitura e especialmente a pregação da palavra é um meio de graça. É interessante que diga especialmente a pregação. Em outras palavras, o simples ler da palavra não é em si mesmo suficiente. A razão é a razão é a seguinte. Eu acho que a gente tem uma tendência pecaminosa de nos distanciar da palavra. A gente lê os trechos que a gente gosta. E a gente ignora o resto. Ou a gente vê como um documento que foi escrito muito tempo atrás. A pregação é importante para os puritanos por esta razão. Ela traz o presente em confrontação com aquele passado. Isso molda a maneira como os puritanos pensavam sobre a arte de pregar. A pregação dos puritanos tinha que ser expositiva. Os puritanos trabalhavam sistematicamente por livros inteiros da Bíblia. Um pouco dessa exposição era muito alta. Nível alto. Joseph Carroll preached on the book of Job. Por exemplo, Joseph Carroll escreveu no livro de Jó. It took him 21 years. E isso levou 21 anos. Em outras palavras, um pouco exagerado. Absolutely disastrous pastorally, I'm sure. Eu sei que pastoralmente isso é desastroso. It was said you'd never visited his hometown until you'd heard him preach on Job. Ele disse que ele não ia voltar para visitar a sua terra natal enquanto ele não terminasse de pregar em Jó. Eu preguei no livro de Jó no ano passado. Quatro meses. Com isso tirando três domingos no meio. Mas o puritanos puritano Ele tinha que cobrir todos os aspectos da palavra de Deus. É por isso que eles trabalhavam sistematicamente em livros da palavra. Conscientes da pecaminosidade dos seus próprios corações. Eles criaram um mecanismo para fazê-los pregarem partes da Escritura que eles queriam evitar. A pregação expositiva sistemática os disciplinava nesse sentido. O segundo aspecto, característica fundamental da pregação puritana era a sua maneira simples. O propósito do sermão puritano era tornar Deus presente. Então, eles não se preocupavam muito em se exaltar. Eles não citavam textos e livros de maneira longa. Por exemplo, muitos, assim como o Calvino, nunca citavam o grego ou o hebraico no púlpito. O propósito do sermão não era para apresentar a sua erudição. Era tornar a Bíblia transparente às pessoas. Então, tinha um estilo muito simples. Era usar palavras que as pessoas iam entender. E ela tinha que apontar para longe do ministro e para Cristo Jesus. Um dos problemas constantes com alunos de seminário é o seguinte. Quando eles começam a pregar, existem várias falhas. Eles sentem a necessidade de dizer para você tudo o que eles sabem sobre aquela passagem. E eles sentem a necessidade de mostrar a sua erudição de uma maneira ostensiva. Para os puritanos, a genialidade da pregação era a seguinte. Saber o que deixar fora. E fazer o sermão o mais compreensível possível. Talvez uma exceção a isso seja Richard Baxter. Ele dizia que em todo sermão você tinha que dizer uma coisa incompreensível. Se a sua congregação entendesse tudo, eles poderiam pensar que qualquer pessoa poderia pregar. E eles iriam despedir você. Ele queria proteger o seu próprio trabalho. Alguns dos meus alunos, eu acho, levam esse conselho a um extremo. Eles dizem quase nada que é compreensível. Então, a pregação puritana tinha que ser simples. Ela também tinha que ser confrontadora. Isso é por isso que os padrões de Westminster falam especialmente a pregação da palavra. A pregação tinha que ser, tinha que ter o alvo sem piedade na congregação e nos seus pecados. Sermões eram para realmente apertar nos pecados daqueles que estavam ouvindo. Então, conhecer a congregação era importante. E fazer contato no olho das pessoas também era importante para eles. Eu acho que se os puritanos estivessem vivos hoje, eles diriam, você não consegue fazer igreja pela internet. Quando o sermão é mediado por um computador, o aspecto confrontador é emudecido. Faz diferença. Às vezes uma diferença terrível, amedrontadora. Às vezes uma diferença que dá segurança. Quando o cristão vê o pregador olhando diretamente em eles. Esse elemento era importante para a pregação puritana. A pregação puritana também tinha que ir da exposição para a doutrina e chegar na aplicação. A pregação puritana tinha que ser, em primeiro lugar, fiel à palavra de Deus. Então, primeiro havia uma exposição cuidadosa da passagem. Mas, como a gente ouviu antes na palestra sobre Romanos, a doutrina é muito importante para a espiritualidade. Então, os puritanos saiam da exposição e faziam síntese das doutrinas. E, depois, por causa de seres humanos serem pecadores e meio lentos, e a gente frequentemente ignora as conexões óbvias, o sermão tinha que terminar com aplicações. Qual diferença que a doutrina faz? Isso tinha que ser levado e confrontado diante da congregação. Então, a pregação da palavra, ela trazia um ápice a essa tria de entre Bíblia, pregação e piedade. Ela reforçava essa ligação e exemplificava essa ligação toda semana. A congregação não era o único lugar em que isso acontecia. Em segundo lugar, em termos de importância, depois da adoração pública, era a adoração em família, culto familiar. O culto familiar consistia de elementos semelhantes. Leitura da palavra, cantico de louvores, oferecer orações a Deus. Mas os puritanos sabiam que alguns membros da família eram mais competentes que outros. Nem todo mundo podia expor a palavra. Então, eles produziram catecismos. A ideia de perguntas e respostas dos catecismos era vital para preservar e promover piedade. A adoração pública só acontecia uma vez por semana. O coração pecaminoso do homem trabalha sete dias por semana. Então, era importante checar o coração todos os dias. Ler, orar, cantar louvores era uma forma de fazê-lo. E o uso dos catecismos era uma forma de trazer a palavra e aplicá-la à vida das pessoas. O Westminster produziu dois catecismos. O catecismo maior e o breve catecismo. O breve catecismo é aquele com o qual a maioria das pessoas está mais familiarizada. Na verdade, ele foi produzido para aqueles que tinham mentes um pouco mais fracas. Eles assumiam que o catecismo maior era realmente a norma. E esses catecismos foram produzidos como modelos. Os puritanos não queriam impor isso à igreja, aos membros da igreja. Eles apresentavam esses catecismos como modelos que os pastores poderiam usar. Ou como padrão para escrever os seus próprios catecismos, se eles quisessem. As congregações são diferentes. O nível educacional é diferente. Os puritanos sabiam que os pastores tinham que trazer algumas nuances sobre o que fazer em relação à sua própria congregação. A questão importante é que famílias usavam os catecismos. E os ministros também poderiam usá-lo quando faziam visitas. Para ter certeza de que as pessoas estavam aprendendo. Richard Baxter, novamente. Ele julgava que a visita catequética era muito útil. Uma utilidade nisso era ver se as pessoas haviam entendido o sermão. Uma outra utilidade era mostrar que os ministros trabalham durante a semana. Ele tinha receio de que as pessoas fossem expulsá-lo da igreja porque ele era preguiçoso. Parece que ele gastou boa parte da vida preocupado em perder o seu emprego. Então, a gente tem a leitura e a pregação da palavra que é pública, no culto público, e também no culto familiar. Ambos são fundamentais para a vida cristã. Nós também deveríamos pensar brevemente sobre os sacramentos. Como é típico dos protestantes, os puritanos também viam apenas dois sacramentos. O batismo e a ceia do Senhor. Eles também viam os sacramentos como elementos corporativos, públicos. Eles deveriam ser celebrados apenas na reunião pública de adoração. Não deveriam ser praticados individualmente. Na era medieval, a prática era diferente. Pelo fato da igreja medieval acreditar que o batismo era essencial para a salvação, A igreja permitia que, em alguns momentos, as parteiras celebrassem o batismo. Se uma criança, por exemplo, nascia debaixo, depois de muita tribulação e dificuldade, a parteira podia, então, celebrar o batismo. Os puritanos eram totalmente contra essa prática. Para eles, o batismo era um selo do pacto. Ela trazia as obrigações do pacto sobre a família e sobre as crianças. Ela apontava para o juízo de Deus, mas também para as promessas de Deus. E só podia ser realizado num contexto congregacional de igreja. Num contexto no qual a palavra de Deus seria pregada. O outro sacramento era a ceia do Senhor. Isso aqui é esteticamente simples para os puritanos. Eles não gostavam das elaborações litúrgicas da Igreja da Inglaterra. Com as vestimentas especiais que os ministros usavam. Eles mantinham o culto muito simples. Sempre havia pregação da palavra. Sempre havia o que eles chamavam de restringir a mesa. Antes de ministrar a ceia, o ministro advertia os pecadores que não estavam arrependidos para que eles ficassem distantes da ceia. Mas ele encorajava os arrependidos a virem. Como eu disse ontem à noite, eles achavam que a ceia do Senhor não dava um Cristo melhor às pessoas, mas oferecia de maneira melhor o Cristo da palavra. Se você olhar para a literatura puritana, existem muitos sermões lindos centrados na ceia. John Owen, por exemplo. Ou John Flavel. O que esses sermões faziam era o seguinte. Eles tentavam enfatizar a união que o crente tem com Cristo. Como Calvino, mas não como Lutero. Eles não viam Cristo descer do céu na hora da ceia. De tal forma que os crentes poderiam comer a Cristo com as suas bocas. Eles criam que o Espírito Santo carregava a mente do crente para o céu. Onde eles poderiam se alimentar dele. Nos seus corações pela fé. A ceia do Senhor fazia diferença para eles. Não era simplesmente um símbolo horizontal. Não era simplesmente para unir cristãos. Ela trazia ao coração do crente as promessas do Evangelho. Então é por isso que a ceia era uma coisa séria. Séria para que um pecador não arrependido tomasse dela. E ao fazê-lo, ele estaria zombando de Cristo. É por isso que a ceia do Senhor era focada em disciplina e discipulado. A ser suspenso da ceia do Senhor era uma coisa muito séria. Você podia ainda ouvir a palavra pregada. Você ainda poderia ter a Cristo. Mas você não tinha Cristo apresentado da melhor maneira possível. E para o crente, a ceia era para ser um momento alto, um ápice. A palavra era pregada e era abraçada pela fé. E no ato sacramental, a mente acendia ao céu e era alimentada de Cristo lá. Então a pregação puritana também era sacramental. Isso me traz à questão da oração. O assunto da oração. Prayer, of course, is the believer's lifeline to God. É claro que a oração é a linha direta do crente para com Deus. Nada marca a vida de Cristo tanto quanto a sua oração. É dito repetidas vezes na escritura que Cristo saía para orar. E os puritanos traziam esse ponto repetidas vezes. Se Cristo, na sua natureza humana, precisava orar. Mesmo sendo perfeito e sem pecado. Quanto mais você, cristão, pecador, precisa orar. Os puritanos viam as orações como enraizadas na intercessão de Cristo. Por que as nossas orações são poderosas? Porque elas se unem às orações de Cristo. Cristo vive para interceder por nós. E ele não pede nada do seu pai, é claro. Que o seu pai não queira dar a ele. Então, a intercessão de Cristo é garantida no seu sucesso. Então, quando as nossas orações são apresentadas ao Pai por Cristo, elas são semelhantemente poderosas. É interessante que os padrões de Westminster chamem a oração de um meio de graça. Meio de graça normalmente significa aquilo que Deus faz por nós. A palavra é um meio de graça porque Deus fala a nós. Os sacramentos são dádivas de Deus, então são meios de graça. Então, por que a oração é um meio de graça? Será que não é uma resposta à graça? Eu acho que existem duas razões. Primeiro, eu já mencionei que as nossas orações são misturadas às orações de Cristo. Há um sentido em que nós conseguimos obter graça através das intercessões de Cristo. Então, em geral, oração é um meio de graça. Mas eu também creio que a Assembleia de Westminster está pensando em oração pública. Quando o ministro conduz a congregação à oração, Ele está conduzindo a congregação, a igreja, à presença de Deus. Mesma coisa com a cabeça do lar nas devoções ou nas cultos familiares. Então, nesse sentido, é um meio de graça. Ser conduzido à oração no domingo é um meio de graça. Isso me faz lembrar uma das maiores fraquezas da educação teológica, de seminários, nos dias atuais. Em Westminster, por exemplo, a gente não ensina os alunos a liderar os demais em oração. Essa é uma grande fraqueza, eu creio. Nós não deveríamos negligenciar a oração pastoral como um meio de graça. É por isso que as orações escritas muitas vezes são úteis. Não tanto para ler no púlpito. Eu mesmo prefiro oração que seja espontânea. Mas quando a gente lê as belas orações do livro de oração comum ou as orações de Charles Spurgeon a gente vê orações que são banhadas na escritura. Que são quase sermões. Eles trazem as pessoas à presença de Deus. Porque são saturadas com a palavra de Deus. O outro elemento da adoração é o cântico de salmos. Os puritanos não eram todos defensores da salmodia exclusiva. Mas todos eles eram adeptos de só cantar a escritura. O motivo para isso era o medo de um culto inapropriado. O incidente de Saul e os Amalekites seria um exemplo disso. Um outro texto que os amedrontava era o Levítico capítulo 10. Quando Nadab e Abiú oferecem um fogo estranho ao Senhor. E eles são consumidos pelo fogo do juízo de Deus. Então o cantar de salmos ou cantar de qualquer música que fosse oferecida a Deus em adoração tinha que ter o selo de aprovação de Deus. Então as palavras do próprio Deus eram cantadas de volta para Deus. Mesmo se você não concordar com esse argumento que eu estou apresentando existem outras vantagens de cantar salmos. Era uma maneira maravilhosa que os puritanos tinham de aprender a escritura. E ajudava a trazer uma identificação que o povo de Deus devia ter com o resto do povo de Deus na história. Quando os puritanos cantavam um salmo de escadas de subir as escadas à medida que eles se aproximavam de Deus no domingo eles se identificavam com os peregrinos que no Antigo Testamento subiam rumo a Jerusalém para adorar a Deus. E o que a gente canta também molda as nossas mentes e prioridades. E cantar os salmos moldam as mentes e as prioridades do povo. They focus attention on God. They had a rich emotional range. Eles tinham uma amplitude emocional bem ampla. But those emotions were always set in the context of a biblical anthropology. But those emotions were always set in the context of a biblical anthropology. Very important was the note of lamentation. Por exemplo, o elemento de lamento era muito importante. Os puritanos frequentemente eram perseguidos. As vidas deles eram muito difíceis. Eles precisavam expressar isso a Deus em adoração. E eles também precisavam lembrar a eles mesmos de que a vida é uma peregrinação. Então, os salmos faziam com que liturgicamente o que o livro, por exemplo, o peregrino de John Bunyan fazia literariamente. Apontava para a terra prometida. De que essa vida é um vale de lágrimas. Mas tem um belo paraíso para chegar. Eu quero oferecer algumas ideias para concluir. Primeiro, note que o entendimento dos meios de graça é fundamental para que você preste um culto aceitável a Deus. É porque os puritanos criam que a pregação da palavra e os sacramentos eram meios de graça. Que a sua adoração é do jeito que é. Eles só queriam coisas que eram importantes e salvíficas na adoração. Em segundo lugar, observe a simplicidade. Simplicidade é muito importante. Ela permite continuidade entre as culturas. Nós lutamos hoje com o problema dos formas culturais. A gente sempre tem debates sobre as formas culturais. E a gente sabe que a adoração vai ser um pouco diferente em lugares diferentes. Brasil não é Etiópia. E a Etiópia não é os Estados Unidos. A gente espera que a adoração a Deus apareça e soe diferente em contextos diferentes. Mas uma ênfase nos cinco elementos de adoração significa que não importa quais as diferenças culturais toda a adoração cristã sustentará algumas coisas em comum. As circunstâncias podem mudar. Mas a essência é a mesma. Em último lugar, observe que os puritanos entendiam cristianismo como sendo fundamentalmente corporativo. Como cristãos, frequentemente nós pensamos na vida cristã como sendo individual. Como evangélicos, eu digo. Frequentemente a gente vê a nossa vida como sendo individual, às vezes como familiar. E finalmente como igreja. Para os puritanos, a ordem era inversa. Você não julga a sua santificação se você passou um tempo no coral. Você só é real se você é um membro ativo da igreja. Esse é o momento principal em que você é confrontado com a Palavra de Deus. Esse é o momento em que você molda as suas prioridades e o seu entendimento de Deus. É o momento em que você é batizado e toma a ceia do Senhor. Para os puritanos, a congregação, o culto público, era o lugar principal para falar de vida cristã. Muito obrigado. Obrigado. Você acaba de assistir a palestra A Piedade da Reforma Inglesa, livro de oração comum, com Carl Truman. Não deixe de acompanhar a nossa programação 24 horas no ar. Até logo.